Olá, tudo bem? Uff, finalmente, valeu! Maravilhoso, tá bom? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tá pegando fogo, bicho. Tchau. 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 O cara quebrou a cadeira, tá vendo? Me doar! Pra quem tá em casa, gente! O cara quebrou a cadeira, gente! Vamos lá! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?